Fala galera, Google Playz aqui com mais um vídeo pra vocês, estamos aqui de volta no Clique Simuleiro E se você ainda não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e já vai deixando o seu like E se liga aqui galera, ó, se liga, já entrei num servidor aqui normal, ó Que o cara tá com o pet aqui, ó, o pet secreto, velho, ó, se liga Esse pet aqui, ó, esse petzão, ele aqui é simplesmente o secreto desse mundo Que é o último pet secreto aí, né, que esse é o último mundo Então, cara, como assim, velho, eu entrei aqui, ó, e vocês percebam que o cara aqui, ó Os pets dele não é nem tudo evoluído, ó, eu não sei como é que ele pegou esse pet Porque eu não consegui pegar, ó, esse pet aqui, não sei como é que ele pegou Esse cara é muito ninja, talvez ele possa ter comprado também, né, não sei Mas beleza, vamos embora aqui pro vídeo E hoje galera, eu vou tá fazendo a evolução aqui, máximo, ó, desse pet aqui Sim, desse pet Eu vou tentar fazer ele em Rainbow, então só se inscreve, ativa o sininho e já vai deixando o seu like, belezinha Mas antes disso, vamos fazer o sorteio, belezinha, então eu já volto E já estamos aqui no sorteio e teve 940 comentários, ou seja, 940 participantes Não são 940 participantes, né, mas teve 940 comentários Já vou misturar aqui, ó, os comentários Beleza, agora vamos vir aqui em opções Deixar dois ganhadores, né, que foi dois pets que eu vou sortear desta vez E vou aqui, ó, 5 segundos aqui, ó, pra contagem regressiva E só confirmo aqui e começo, beleza Vamos ver quem que vai ganhar esse pet de 80 quadrilhões de força, galera, é muita força E vamos lá, ó, Cris, Laine, Nascimento e Gabriel Castro Vamos ver se tá tudo certo aqui, ó Sorteio, Nick, é, tudo certo aqui, ó, botou o Nick certinho E vamos ver o Gabriel Castro aqui, ó Deixa eu ver É, hashtag Nick, é, Biel, UNC21 Beleza, tudo certo aqui, ó, por favor, sou muito seu fã Assiste sempre seus vídeos Nossa, isso aí deu sorte, maninho, ó aí, ó Ganhou um petzão de 80 quadrilhões Agora, galera, vamos voltar lá pro vídeo E eu já estou de volta aqui E sim, bora, galera Vamos fazer logo esse petzão aí pra vocês Mas primeiro, se liga aqui, ó É, os ganhadores do sorteio ganharam esses pets de 80 quadrilhões Só que os pets não vão tá com 80 Eles vão tá com 53 E quando você equipar ele, ele vai subir o nível E vai ficar aqui, ó, nível máximo E vai ficar com 80 quadrilhões E não demora muito, é rapidinho aí, ó Pra ele subir de nível Então é GG, galera GG, ó, ganhadores aí, ó Dos pets secretos Nossa, que sorte, hein, galera Beleza, ó Tô com bastante pet aqui, ó Guardião Aurora Tô com bastante desse pet secreto E tô com dois gold, galera, ó Tô com dois pets gold E o que é que eu vou fazer aqui, ó Já vou tá fazendo aqui, ó A evolução desses pets pra brilhante, ó Vamos lá, vamos fazer a evolução dele pra brilhante Cadê, cadê? Aqui, ó, já tem quatro brilhantes aqui no caso, né Deixa eu equipar eles pra ver como é que vai ficar isso aqui Porque esse pet brilhante, galera É muito, muito top Então vamos vir aqui simplesmente, ó Desequipar todos Beleza, vamos equipar ele Vamos equipar esse Vamos equipar este Vamos equipar esse daqui E vamos equipar esse O certo será eu equipar só os brilhantes, né Porque são muito lindos Mas se liga aqui, galera Olha pra isso Meu Deus do céu, galera É muito top Olha pra isso Não tem como, cara Não tem como Vou equipar só os quatro Porque vai ficar bem mais legal aqui, ó Deixa eu tirar esses gold Pronto, ó Só os quatro pets Que isso, galera Olha pra isso Ficou topzera demais E perceba, ó Que eles tão subindo de nível Ou seja, é rapidinho aí, ó Pra subir de nível Mas beleza, galera O que é que nós vamos tá fazendo agora, né Aqui no caso Olha pra isso Cara, como assim, velho É muito top Então vamos vir aqui já, ó Já vamos vir aqui Já vamos fazer aqui a evolução deles também, né Cadê, cadê, cadê Ah, eu tô equipado, né Já vamos fazer aqui mais um dourado, ó Pronto Já fiz mais um dourado E eu já estou com Cadê meus pets dourados aqui, ó Três pets dourados Cara, três pets E só existe 528 desse pet aqui É muito raro, galera Tá muito, muito raro Então vamos embora aqui, ó Vou desequipar esse aqui também, ó Beleza, já vou desequipar Esse aqui já existe bastante, ó Esse... Esse shiny aqui, ó Já existe quase 1200 Muito pet já existente dele Mesmo assim é muito, muito raro, galera Porque é muito difícil pegar ele Mas beleza Vamos continuando aqui Ah, tem um... Eu tenho esse pet aqui pra me craftar também, ó Deixa eu craftar aqui Que depois eu vou tá fazendo sorteio pra vocês dele, né Então vamos, bora, bora, bora Vamos craftando Só vamos, só vamos, só vamos Galera, que que é isso, hein, galera Que pets são esses? O que é que tá acontecendo com esse jogo, cara? Tá muito incrível Então vamos embora aqui, ó Vamos embora Cadê o cara? Ainda tá aqui? Aí ele tá farmando a fake car aqui, ó Nossa, mas como é que ele conseguiu pegar esse pet, cara? Até agora eu tô imaginando aqui Como é que ele conseguiu pegar esse pet? Meu Deus, é muito da hora Olha pra isso Que que é isso, cara? Não, não Meu Deus do céu Mas beleza, galera Vamos continuando aqui O que é que nós vamos fazer agora? Vamos vir aqui na máquina Bora, bora, bora Na máquina aqui de pet rainbow Ó, como vocês podem ver Eu coloquei um deles pra virar rainbow Mas aqui, ó Falta um dia Mais de um dia aí, ó Um dia e seis horas Pra ele tá virando Eu não teria que... Eu teria que gastar robux Então, no caso O que é que eu vou fazer aqui, ó Vou colocar pra fazer Eu posso colocar pra fazer eles três Vai demorar aqui doze horas E agora, galera? O que é que eu faço, cara? Eu tô pensando em gastar até um robux aqui Mas... Não sei Vai por vocês Se vocês deixarem bastante comentário aí É, Google Gasta um robux Se eu tenho um pouquinho de robux aqui guardado Mas eu não quero gastar, cara Mas vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar esses três pets aqui, ó Pra evoluir, ó Vou converter Beleza, galera E daqui a doze horas Eu vou pegar ele Ou seja, daqui a doze horas Eu vou ter aí O meu petzão aí, ó É... Level máximo Que deve ser... Quase ninguém tem aqui no jogo Já que o... O Gold, né? O Gold só tinha mil... Cento e pou... É... Quinhentos e poucos, é isso? É... O Gold só tinha quinhentos e poucas pessoas Então, quase ninguém tem esse pet É muito raro E eu vou ter ele daqui a doze horas Então vai ser topzera demais Agora, galera Eu já quero que vocês vão comentando aí Qual é o próximo sorteio Que vocês querem que eu faça, ó Vou dar essas possibilidades pra vocês aqui, ó Posso estar fazendo dois pets desse, ó Dois pets desse Não, galera Desta vez Pera aí Deixa eu equipar aqui os pets Pra ver quantos vai sobrar aqui, ó Beleza Eu tô sobrando aqui, ó Já fiz dois Tá sobrando quatro pets Eu posso estar fazendo três pets, ó Dois desse E vou colocar, galera, ó Vou colocar pra vocês mais esse daqui, ó Mais esse de quarenta quadrilhões Que também é muito forte Posso estar fazendo três Desses três pets aqui, ó Ou se vocês preferirem Eu posso colocar esse daqui, ó E esse Só que tem um porém, galera Esse pet aqui é muito, muito raro, ó Ele é bem mais fraco Mas ele é muito raro Então vocês comentem aí Se vocês querem o pet Celestial, né Que é esse daqui, ó Que é os pets raros Muito, muito raro mesmo, ó Os pets celestial Aqui, ó Ou se vocês querem esses pets aqui, ó Spirit of Sound Que são bem mais fortes aí Mas não são tão raros Ó, já tem bastante aqui, ó Dezoito mil e setecentos e quarenta pets Ou seja Quero que vocês comentem aí Qual que vocês preferem Raro, né Ou vocês preferem aqui, ó É força É... Se fosse eu Eu iria escolher aí No caso, força Porque eu quero pet mais forte Mas, é... Muita gente quer pegar esses pets raros E não consegue Então, se vocês quiserem aí Ou pet raro E também, galera Tem uma coisa Que eu acabei de me lembrar aqui, ó Com esses pets rainbow aí, ó Com esses pets rainbow aqui, ó Aí você pode tá concluindo a missão aqui, ó No index Vamos voltar um pouquinho aqui, ó Vamos voltar aqui um pouco o mundo Cadê o mapa? Cadê o portal? Pronto O portal tá... Deixa eu ver aqui Pronto Ó, se você voltar um pouquinho aqui, cara Você vai ver que tem um index aqui, ó Cadê o index? Index, 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 index Nossa, não tá dando pra ver aqui Pera aí, rapidão Deixa eu dizer aqui pra esses pets Galera, dá trabalho, cara Dá trabalho, olha com esses pets aqui Vou coletar esse baúzão Ó, aqui O index É... Funciona da seguinte forma Você tem que pegar sete pets, ó Legendary Rainbow Pra você poder equipar mais um Ou seja, é... Não é tão difícil Acho que Se eu quisesse Daria pra me pegar Oxi, galera Eu acho que eu vou tentar pegar isso aqui, ó Já que existem muitos pets Olha pra isso Um milhão de pets Nossa, é muita coisa, ó E ele... Ah, não Tá botando esse pet aqui, ó Buguei, galera Tá botando esse pet Mas, beleza Não deve ser muito difícil De fazer isso aqui, ó E se você pegar esse pet aqui Já fica mais fácil aqui Pra você tá Fazendo aí, no caso Mas, beleza, galera Peço que se você não for inscrito Já se inscreva aí Já vai assinando o sininho De notificação Pra não perder nenhum vídeo E o vídeo de hoje é isso aí, galera Peço que Tamo junto Valeu É nóis E fui